Love Coaching é um programa de treinamento e aperfeiçoamento para casais. Foi um programa criado pensando no seu casamento. É um programa forte, é um programa dinâmico e transformador. Nós já treinamos mais de 100 casais. E agora você vai ouvir o que essas pessoas acharam do programa Love Coaching. Love Coaching pra mim foi uma coisa extremamente importante e marcante na minha vida. Foi encantador, foi motivador, dá mais realmente persistência ao nosso ideal, que é a união. O Love Coaching, eu acho que ele serve para os casais darem um ano. Quando ela me chamou pra vir aqui eu estava muito descrente, não acreditava. Love Coaching é um momento para o casal, para que você possa realmente pensar no seu casamento de uma maneira profunda. Até mesmo casais recém-casados deveriam vir para que eles possam começar o seu casamento de forma correta e bem orientada. O que marcou foi que num intervalo que a gente considera pequeno, num curto intervalo de tempo, porque um dia a gente conseguiu aprender muito. Eu já participei de muitos encontros na área para casais, relacionamentos, mas eu posso confessar pra você que nada se compara ao Love Coaching. Achei incrível o desenvolvimento, achei incrível um evento de extrema técnica, de experiência diferente, profunda e que trouxe ressignificação para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família. Vale a pena. Participe você também do Love Coaching. O seu casamento vai passar por uma experiência fantástica. Manda um e-mail pra gente, manda um e-mail pra gente que nós entramos em contato com você e você fica sabendo como você pode fazer para participar do Love Coaching. Será uma experiência única, porque o seu casamento merece o melhor. Manda um e-mail pra gente que você pode fazer para participar do Love Coaching.